Mensagem de São Miguel Arcanjo, à Luz de Maria de Bonila Amado povo do nosso Rei, e Senhor Jesus Cristo, recebam a bênção e a fortaleza dos sagrados corações, para aqueles que desejam aceitá-las. Grande parte da humanidade, permanece inerte diante dos chamados do nosso Rei, e Senhor Jesus Cristo. Esses chamados recuperarão valor na memória humana, quando os eventos enumerados se desdobrarem, um após o outro, diante da humanidade. A desobediência da humanidade é a arma do diabo com a qual ele consegue fazer o homem se rebelar contra a Santíssima Trindade. Nestes tempos, a desobediência será quase total. O homem não deseja estar sujeito a nada, e proclama sua livre vontade, levando-o a afundar em sua vaidade, orgulho e liberalismo. Tenho que lhe dizer que aquele que não mudar suas obras e ações na direção da fraternidade, cairá preso nas trevas. O orgulho, o egoísmo, a arrogância e a superioridade são pequenos tentáculos com os quais o diabo está causando danos excessivos, e eu, como príncipe das hostes celestiais, não permitirei que o povo do meu Rei, e Senhor Jesus Cristo, seja minado. O Espírito Santo derrama seus dons e virtudes aos humildes, para que preguem a palavra, e não aos orgulhosos para que exaltem sua livre vontade. Povo do nosso Rei, e Senhor Jesus Cristo, o dia de oração que eu lhes pedi, alcançou o trono paterno como um incenso precioso. Devo compartilhar com vocês que cada dia de oração tem sido completamente agradável a Deus, e tem tido sucesso em atenuar, em certa medida, o grande terremoto que a humanidade vai sofrer. Sem desejar perturbar vocês, devo lhes dizer que os eventos vindouros ocorrerão, um após o outro, sem descanso. Os terremotos serão de maior intensidade, fazendo com que a terra perca sua consistência e as altas montanhas desabem. Povo do nosso Rei, e Senhor Jesus Cristo, o país representado pelo urso reagirá inesperadamente, fazendo com que o mundo fique ansioso e fazendo alguns países reagirem precipitadamente. Quando ouvirem um estrondo desconhecido, não saiam de suas casas ou dos lugares onde estão, não saiam até receberem ordens para fazê-lo. Se uma luz forte e desconhecida aparecer, não olhem para ela, pelo contrário, mantenham suas cabeças no chão, e não olhem até que a luz desapareça, e não saiam do lugar onde estão. Armazenem alimentos dentro de suas casas, sem esquecerem da água, das uvas abençoadas, dos sacramentais e do necessário para o pequeno altar que em certo momento foi pedido que preparassem em suas casas. Atenção, amado povo de Deus, atenção! Permaneçam atentos à persistência do mal que quer fazer vocês caírem. Não sucumbam! Eu os defendo com a minha espada. Não tenham medo! Comentário de Luz de Maria Irmãos e irmãs São Miguel Arcanjo nos alerta sobre como agir em momentos cruciais, que nós, como parte da humanidade, nunca enfrentamos antes, o que significa que não podemos saber ou reconhecer de antemão. Vamos levar em conta esses avisos de São Miguel para o nosso próprio bem. É quando a humanidade sente que tem um breve respiro, que estará prestes a enfrentar o que foi anunciado. Irmãos e irmãs, dada a necessidade de termos um lugar de oração em nossas casas, vamos lembrar que o céu nos pediu para ter um pequeno altar em casa, onde possamos dobrar nossos joelhos para implorar a divina misericórdia. O servo útil faz o que seu mestre lhe ordena imediatamente. O servo inútil diz, vou esperar. Essa espera faz toda a diferença. Amém. Amém.